O Sr. João, é isso mesmo? O Sr. conta o que quer? Apreciei a minha vida sim, vou-me preciviar uma vida boa, eu primeiro de tudo trabalhei nas obras públicas, de inverno pá, a picar barita, no tempo do fascismo, picar barita para a gente ter que comer para comer, que não havia nada, o tempo de Salazar, meu pai era pescador, coitado, meu pai era pescador, e a gente ia estar a redes ali ao pé da fábrica para apanhar sardinhas, apanhava muita sardinha, muita mesmo, depois é claro, isto foi andando, fui crescendo e eu comecei, fui trabalhar para a fábrica, novo, para a fábrica da baleia, trabalhar para ver, a gente farava, era com dois guinches, para o varador acima, desmanchava as baleias todas e eu que virava o toichinho para cima para derreter nos caldeiros, eu que virava o toichinho, é claro, com os motores e varava as baleias, partimos, partimos, veio uma baleia grande de 21 metros, cortámos a cabeça embaixo no varador, os guinches não podiam puxar a baleia para cima, foi a maior baleia que apareceu aí, morda, cortámos a cabeça, depois partimos em duas e lá, mas desmorou, levou para cima, mas o caso todo foi a minha vida depois, eu fui para o, piquezei-me, fui para o Pico, para a Margarina do Pico e comecei a trabalhar nos Correios, isto é uma vida muito grande, homem, eu tive vários trabalhos, não foi só um, trabalho nos Correios, o Tudelo Azevedo, o engenheiro, vi que tinha muita aparática e começa-me, deu-me o cinto, estribos, eu comecei as baldealinhas e lá fiquei 11 anos, nos Correios a trabalhar, guarda-fios, depois, depois disso, veio a companhia João José Sinto Mé, com a Linhas de Alta Tensão para trabalhar aqui, para montar os postos de Alta Tensão Horta Varadoura e lá eu, desgraçado de mim próprio, era um gajo esperto, fui ganhar o dobro do dinheiro e lá deixei os Correios e lá fui fazer esta montagem toda, os postos de Alta, do Varadoura, para o Varadoura abaixo, houve um posto que partiu, que ia matando-o lá abaixo, partiu e foi sempre por lá abaixo, com o cabo partiu, não se ignorou e foi sempre por lá abaixo, partiu, olha, vai outro posto e assim que se foi, comecei a montar a linha de Alta Tensão Horta Varadoura, depois fiquei na Câmara Municipal aqui a tomar conta desta rede Horta Varadoura, o Fernando Dutra, foi um malandro que ganhava horas extraordinárias no nosso serviço, da Câmara Municipal, ele pôr em si, dizia, mas vocês têm direito a isto, têm direito a aquele outro, vocês têm isto, vocês vão ganhar muito mais, eles estão a comer o dinheiro das horas extraordinárias de vocês, mas o pior de tudo foi ele que roubou 3 anos de serviço a mim, roubou-me 3 anos de serviço, que não, meteu-nos, não meteu, dizia que não tinha, uma coisa que não tinha direito, não tinha direito, a Câmara estava-me pagando e ele não estava descontando, olha, isto tudo, isto foi assim, foi-se andando, a Câmara passou, foi para a empresa velha, está compreendo a empresa velha, trabalhou, desmanchei ali a corrente contínua aí, montei a linha de Alta Tensão, a rede de distribuição aqui no Horta, foi, vamos a montar isto tudo, eu, os colegas meus, rapazes, mas fui eu o primeiro homem, aqui nesta terra, que tinha carteira profissional e ainda está ali, não é caro, aqui na Horta, e aqui na Horta é que eu assinei os termos de responsabilidade para ligar os, as luzes todas, quase nesta casa está tudo assinado para mim, nestas casas de tudo aquilo, e no Pico, assinei para o Pico para os Horças terem para vários lugares, é porque o engenheiro queria 40 contos para assinar um termo de responsabilidade e eu não levava dinheiro nenhum, vê lá a minha coisa, e era um pobre desgraçado, não levava dinheiro, e assim se foi passando, é claro, mas depois isto passou à EDA, se passamos à EDA, tive 10 anos na EDA e depois reformei-me de lá, reformei-me, eu tinha ordenados em menos mal, reformei-me com 55 anos, e até hoje a minha vida tem saído assim, a sair para um lado e outro, mas eles agora estão a roubar bem, e roubar e bem, estão a roubar e bem agora, agora o que está a fazer? Agora é a minha vida, foi agora esperar para a morte, já tem 86 anos, vai fazer 87, não é, é? Em 1927, 87 anos. Chegando a chegar agora a março, é? Chegando a março, é 87. Diga uma coisa, o Sr. João tem ideia dessa tal baleia com 21 metros, o que é que ela deu? Por exemplo, quanto pesava essa baleia, mais ou menos? Deu, e eu vou lhe dizer uma coisa, esta baleia, eu estou pensando, deu-se cento e dez bidões, parece isto, isto e não me esqueci, bem, deu-se cento e dez bidões de azeite. De duzentos litros? Sim, cento e dezoito e oito bidões de óleo, de óleo, azeite de baleia, foi para ir nada aqui, eu tinha o meu cunhado, o meu cunhado e outros, a riar a baleia e a apanhar, que era o José Cardoso que já morrou na América, o meu cunhado também já morrou na América também. Mas diga-me uma coisa, o Sr. não tem ideia de que é que nesse tempo diziam que essa baleia pesava, o Sr. tem ideia, mais ou menos? Ah, aquele bicho era um bicho grande, o quê, Sr.? Aquela lá foi cortada, a cabeça foi cortada em baixo, aquilo era uma baleia, não sei, mais ou menos dizer o peso dela, mas o peso dela era perto de trinta toneladas, era um bicho muito grande, foi apanhada naquele tempo. E o Sr. nunca teve o bichinho para ir à baleia? Digo que não, eu não me dava bem no mar, eu gritava, foi por causa disso, não foi por mais nada, eu gritava no mar e eu não disse, é, pois não é vida para mim, a minha vida é outra. Era na fábrica? Era na fábrica, em cheiro, trabalhava com dois bichos ao mesmo tempo, está compreendo, com dois bichos, era lá na fábrica. Como é que o Sr. se dava com, porque eu sei, que eu lembro, lá na Ilha das Flores, ele não me lembro de se derreter o tocinho, e aquele cheiro não é nada bom, como é que o Sr. se dava com esses cheiros? Oh, caralho, aquele que um gajo ia comer, oh, era uma tristeza, olha, eu fui convidado para ir para as Flores, montar alta tensão e redistribuição lá, fui convidado para aquela companhia, ia ganhar bem e nem quis ficar aqui, mandei, mandei todos, os rapazes que trabalhavam aí, abri covas e abri furos para prender os outros, isto que não gostava e mandei para lá, o gajo que mandei para lá, que era um pedreiro, quem mandei para lá era o pedreiro que ficou chefe, é que ficou chefe lá, olha, um pedreiro, um homem que tinha a abrir furos na parede, abria furos, e eu aqui a trabalhar com um cão, e não deixava ninguém sem luz, eu estava em casa, aqui nesta casa, isto é meu, nesta casa faltava a luz, de repente faltava, soltava na mota, tinha chafes comigo, ia o posto de transmissão ali, ligava tudo, era, mau tempo, o telefone tocava, fala, até as tantas, era mandar linhas de alta tensão, horas extraordinárias, era muito assim, iam todas para o Brasil, não era para a gente receber. Diga uma coisa, destes anos todos, de tantas profissões que o senhor João teve, qual foi aquela que o apaixonou mais e que o senhor gostou mais? Foi a montagem da luz, foi ser eletista e ter, e orgulhar-me de ter a minha carteira profissional, que não havia nenhum que tinha, era eu, o único só, aqui nesta terra. E trabalhava-se bem barato nessa altura? Sim, sim, era que assinava os termos de responsabilidade para essa gente toda. Então o senhor hoje quando passa aí ainda muita gente o conhece? Toda, não, toda a gente o conhece, não há ninguém que não o conheça, eu a que já não o conheço é a maior parte deles. E o senhor é mesmo natural do feial? Sou aqui, natural, aqui mesmo, sabe a polícia? Sim. Eu nasci ali e dali vim para aqui e nunca mais saí. E o senhor tem viajado alguma coisa na sua vida? Diga. E se tem feito viagens? Não, fui à América, fui dar um passeio, mas a minha mulher, fomos da Califórnia, fomos lá, fomos, foi 3 metros, pegou um pá. E as ilhas dos Açores, o senhor conhece? Conhece mais alguma ilha nos Açores? Fui em São Miguel, já estive na terceira também, já estive nas Flores, fui a passear ali, já estive, agora Santa Maria ainda não fui lá, nem Graciosa, agora São Jorge também estive lá a trabalhar, a montar os postos de alta tensão, também lá em São Jorge, de alta tensão, também estive lá na montagem, foi eu que fiquei aqui, o Presidente da Câmara mandou-me para lá e eu estive lá, não é? Está com uma ideia. Uma experiência toda de vida que o senhor tem e conhecendo as pessoas mais jovens, os jovens de hoje em dia, eu gostaria que o senhor se abrisse e deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que nos vão ver e ouvir. Esta mensagem é melhor, eu passei, uma mensagem é linda e tive um Presidente da Câmara que não me postou por nada, eu digo na cara dele mesmo e ele que sabe que é verdade que eu digo, ele sabe isto que disse-lhe várias vezes na cara. No dia da senhora de luz nos Flamengos, eu levei um colega meu para montar a luz lá, um colega meu estava a, é claro ele gostava a beber um copozinho, eu é que não me via e lá fomos, eu lá sobe a escada, levo cá para cima para puxar o contador, para pôr em cima e para fazer aligações trifásico, o que é que eu metia era trifásico. De repente eu sinto um grito, olho para cima, caí-me o alicate que ele tinha na mão, caí-me ao pé de mim, mesmo amalado. Se não fosse o alicate, ele morria, estava morto. Em dez segundos eu fico negro, a cara dele era isto, peguei no alicate e subi por lá de cima, tiro o alicate no peito, fechei a mão, tranquei e peguei e cortei a primeira fase, pronto, cortei a primeira fase e depois cortei a segunda, já estava, 380. E o senhor, se não acredita, vai à casa dele e pode fazer outra pergunta, que ele diz que era uma família toda, vieram-me todos abraçar, era pai de 12 filhos. E eu peguei naquela homem, o padre também, estava lá, queria pegar nele e pôr-me no carro para trazer para o chão. Para aí! E comecei a trabalhar com ele, dei-lhe a respiração artificial, ele começou a se preocupar, agora está bem. Ora, para dentro do carro e ia lá para o hospital. Dentro do carro peguei numa coisa a chamar para o chefe, uma coisa que ia para o hospital com o Carlos Ventura e quando cheguei lá, é claro, veio aquela gente, então pegou nele, vou para dentro. E eu lembro-me do Dr. Jeff Reitas dizer, este homem foi salvo, não podia ser por má ninguém senão por João Vicente, e foi o João Vicente que apareceu na cara dele. E o que é interessante é que o Fernando Dutra não me deu um louvor nem nada, só houve que o salvei aquele homem preso nas linhas, estava já negro como isto. E não me disse nada, não me disse, disse só a ele que ele não prestava, foi um presidente que não prestou para cá, ele era do PPD, o diabos eu como. Está a ver amigo, foi esta a coisa mais, que mais me gostou de fazer foi, e salvar aquele homem lá cima, opa, está quieto, salvar aquele homem, pai de doze filhos. Pá, é uma maravilha, o Carlos Ventura, e ele mora no Barra da Bavista, ela é vivo, ali na entrada mesmo, primeira casa de canto, toda a gente conhece, ela é viva, ele via muito. São João, eu sei que o senhor que ainda faz a sua vida rígida e valente e que ainda conduz o seu carro, que vai visitar os seus amigos de manhã até à noite, não há nada melhor, não há nada melhor. O Peter era o melhor amigo que tinha, o velhote, era o melhor amigo que tinha, ele era mais velho do que dois anos, sabe, o Peter, todos os dias estava lá metido no Peter, mas o Peter, a gente conversava muito, e o Xavi e a Lara também, sentava-se, conversava com a gente, eu não posso, não podia faltar um dia lá, que ele já perguntava e o João, era sempre lá. Uma minha estadia que eu ia era o Peter, sentava-me cá fora no muro, mas havia, este dia era tudo no Peter, via um portozinho, o Peter via outro e era assim o que a gente fazia, era melhor amigo que tinha, era o Peter. E hoje em dia o que é que o senhor faz? Qual é a sua vida mais ou menos assim, o senhor? A minha vida é, vou fazer isto, falta-me a luz, arranjo, a máquina de lavagem não quer trabalhar-me, ela vai trabalhar-me, o cocktail, ela trabalha mesmo, ela tinha que trabalhar, nem que fosse eu estou ponta-pé, é, trabalhava, a minha vida era assim, agora é claro que a vida é, já estou velho e já me canso, pá, até não falar já me canso, e não era assim, pá. Estão um mês e meio para cá, fui ao médico, uma médica agora, o Xavi Lara reformou-se, fui ao Xavi Lara, está compreendendo? Para ele, é claro que ele reformou-se, tive que arranjar uma médica para ser, para a família, não é, eu, mas a minha mulher, ela já mandou-me fazer análise, já fiz análise, o entreguei lá, vou saber o que é. É, pá, a minha vida é assim, filho, o que é que a gente vai fazer? Eu passei tanto na minha vida, tanto, 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 e agora é para criar este, olha, é a minha filha, é este, a gente, a gente, o meu ordenado da minha mulher vem para isto, ah, e a descontar, agora, não sei o que é que eles vão descontar aqui dos Açores, mas se vir o Presidente dos Açores eu vou falar com ele, que ele, ele tem uma fotografia a mais, eu ali o pé do meu carro, que a gente conversámos um bocadinho, o Presidente, se ele, se ele, deve ir para, mas é para as próximas eleições, eu queria que ele viesse aí, que era para confessar com ele, confessar com ele, devagarinho, que eles, eles roubem os banqueiros, eles roubam os milhões, pá, eles são presos, o desgraçado se vai roubar umas batatas é preso, sabe, para comer, não vê, isto, vê aqueles ladrões banqueiros a roubar os milhões, quando é que eles não metem-lhe aquele dinheiro? Não, não sabes dizer, nem eu, eles roubam-lhe bem, estejas cansado de que eles te roubam, e não estão presos, estão, o PPD não prende-os ninguém, estão à solta, já vê, o que é isso? Queres? Oh, não vá, a polícia, a tanta justiária lá, manda para, manda para os Açores para quê? Oh rapaz, eles, a ruína que a gente tinha aqui de rapazes novos, isto é que era ruína, a gente estava ruína, havia mesmo pouco a polícia, elas não faziam nada, a gente virava isto de pernazalar, era, a gente fazia outro 25 de Abril ou mais, ou pior, ah era, era, o que é isto, está a ver, não é por nada, o que é que o Presidente da República está fazendo? Está fazendo essa chantagem com tudo, foi fazendo do município até o fim, para quê? Aquela uma vez, sempre que este governo nunca governou, foi sempre para roubar a gente, o que é que ele está fazendo? O Mário Soares disse que teve razão, que isto vai ser, e o Capitão de Abril disse que é a paulada por lá dentro, é mesmo a paulada, não é? A polícia fez um bom resultado daquela, deles saberem a escadaria, antigamente, também era assim, era que, isto é que era gente, isto é que são gente, ah não é? É, é para os geladeiros lá dentro, o que é que, o que é que eles podem fazer? Mas isto era, era pior que o 25 de Abril, matava-se meio uma dúzia deles, já estava, dava-se o suficiente, era, o que é isto, não é nada homem, isto é uma, é só roubar o pobre, o pobre vai pagar tudo, tirem os ricos, homem, os ricos, têm dinheirão, mas os modésticos, que tirem a eles, homem, agora os pobrezinhos é que vão estar pagando, eles estão a morrer de fome, e ainda para lá vai, vai fazer umas, mas se não fosse eu, de Santa România, de Santa România, de Santa România, de Santa România a fome, quem é que vai dar de comer aos meus netos, quem é que vai dar de comer à minha filha? Quem é? É eu, mas a minha mulher, não é? Pois, e agora querem subir tudo, já rendem, já as casas querem, vai mais para o ar, já subiram há pouco tempo e agora vão subir mais, já estão dizendo que vão subir mais, outra vez, vê lá o dinheirão que eles estão tirando, e que vão tirar, diz-lhe mais de 10% outra vez, eu não sei o quê, a gente está para receber uma merda sem prudência que não dá para a gente comer, e os meus netos o que é que vão passar? Vão passar fome. Amigo, é assim, é verdade, a vida é esta. Música Legenda Adriana Zanotto